Seu José há 50 anos ganha a vida na roça. O negócio dele é o gado leiteiro. Na propriedade, em Pindamonhangaba, mantém 170 cabeças que produzem 2.600 litros por dia. Ofício que passa de geração para geração. Passou de meu pai para mim, agora estou passando de mim para os filhos e para os netos. Um exemplo típico da realidade rural no país. O censo agropecuário divulgado pelo IBGE constatou que quase 75% da mão de obra no campo está na agricultura familiar. São 12 milhões e 300 mil trabalhadores vivendo como a família Pereira. Está se encontrando melhores condições de vida no meio rural. Transporte melhor, estradas rurais bem cuidadas, programas de saúde de família estão chegando lá. E isso tudo vem fazendo com que o produtor rural não almeje voltar para a área urbana, onde ele vai ter muito mais dificuldade. Agricultor familiar é aquele que obtém no mínimo 80% de sua renda em áreas com até 4 módulos fiscais. Unidades de medida que variam de região para região. No Vale do Paraíba, correspondem a 80 hectares. 60% das 12 mil propriedades da região se enquadram nesse perfil. No país, são mais de 4 milhões e 300 mil. Apesar da expansão do agronegócio, a agricultura familiar continua com grande importância na segurança alimentar do povo brasileiro. O censo do IBGE também revelou que mesmo ocupando apenas um quarto da área destinada ao plantio no país, as pequenas propriedades iguais a esta aqui respondem pela maioria dos produtos que compõem a cesta básica. 87% da produção nacional de mandioca vem da agricultura familiar. O setor também responde por 70% do feijão, 58% do leite, 46% do milho e 34% do arroz, entre outros itens. Por isso, o agronegócio não representa uma ameaça. E na propriedade da família Pereira, o neto de São José já pensa até em crescer. A gente pensa em aumentar a produtividade, chegar em torno de 5 mil litros de leite. Não sabemos ainda, tem uma ideia para amadurecer ainda, se vamos montar um laticínio, engarrafar leite, alguma coisa. É uma ideia que a gente está amadurecendo ainda. E aí Obrigado.